A nova diretoria da sessão sindical dos docentes da UFRJ tomou posse no Salão Nobre do IFIX. Eleita pela categoria, a chapa do FERG, de luta e pela base, traz a presidência do sindicato o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Cláudio Ribeiro. É na nossa prática cotidiana emancipadora que vamos começar a derrotar esse modelo horrível. Derrotar já construindo a nova universidade pública. Ousem, colegas, ousem na sala de aula, a sua sala de aula é pública e não do mercado. O novo presidente analisou o último ato unificado pela educação pública realizado no dia do professor. Tem que saber compreender o significado desses atos, que refletem, de certa maneira, uma continuidade de uma luta que já veio há muito tempo, que ano passado cresceu bastante, principalmente a partir da greve das universidades federais, que agora ganha um outro contorno, porque é um projeto popular que vem ganhando apoio, o projeto do CEP, que vem ganhando apoio a partir de uma recusa a uma tentativa autoritária de uma carreira municipal que reflete diversos caracteres que a gente tem também na nossa carreira federal. A forma como foi implementada a nossa carreira está sendo repetida na forma de implementação da carreira municipal, ou seja, com violência, com métodos de imposição de uma carreira que cerceia a atividade do professor e que cria diversas questões falsas, não é? sobre valorização do trabalho. Mas, principalmente ontem, é importante ver que todos que estavam na rua, estavam fora da educação pública e não eram apenas professores municipais ou do Estado. Havia professores federais, havia estudantes e havia população de um modo geral gritando pela educação pública. Na ocasião, também tomou posse um novo Conselho de Representantes da Sessão Sindical, que, assim como a diretoria, cumprirá o bienio 2013 e 2015 como mandato. Para o professor Mauro Iasi, a greve de 2012 e a luta contra a EBSERF são as marcas da última gestão do sindicato. Toda gestão tem que contar com o contexto e, de fato, a greve nos ajudou muito a despertar essa energia militante em defesa da Universidade. Foi uma greve bonita, uma greve vigorosa, uma greve que despertou o que há de melhor nos militantes em defesa da Universidade Pública e nos deu unidade para enfrentar as tarefas que seguiram. A luta contra a EBSERF foi um marco dessa nossa resistência. O que nós acumulamos na greve de 2012 foi o que nos fez vitorioso embarrar, pelo menos por enquanto, a EBSERF na nossa Universidade. Essa foi uma luta coletiva de professores, estudantes, de funcionários técnicos administrativos, que mostrou que há uma disposição na defesa da educação pública. Estou bastante confiante pela qualidade que está representada nessa próxima direção, no nosso conselho de representantes, e tenho certeza que será uma continuidade no sentido da luta, da resistência e da construção coletiva de uma alternativa para a Universidade e para esse país. Ano que vem, ai, ano que vem, 2014, com o Copa do Mundo, sabemos muito bem que é a data marcada para o grande enfrentamento, além de eleições nacionais e regionais, e sabemos muito bem que é a data marcada para o grande enfrentamento. Eu termino com o Benjamin, Walter Benjamin, em sua segunda tese sobre a história. Ele coloca o seguinte, Então fomos esperados sobre a Terra. Então nos foi dada, assim como a cada geração que nos procedeu, uma fraca força messiânica, a qual o passado tem pretensão. Essa pretensão não pode ser descartada sem custo. O materialismo histórico sabe disso. Ora, eles não sabiam disso. Ou não teriam permitido a reunião, a reunião de tanta força, como é que eu vejo aqui acontecer e que eu sei que vai crescer nos próximos anos. Obrigado aí pela paciência e sigamos a luta.